Esta semana vamos construir algo diferente no Área 42. Vamos construir uma besta, ou balestra, de papel. Se você joga videogame, deve conhecer esse equipamento pelo nome em inglês, crossbow. A besta é comum em muitos jogos e possui uma mecânica muito simples. Trata-se de uma arma com um corpo semelhante a uma espingarda, no caso das maiores, ou de uma pistola, no caso das menores. Ambos os modelos possuem um arco na ponta, na horizontal. Você deve tensionar a corda, travá-la, posicionar o projétil e disparar puxando um gatilho. Ao contrário de um arco comum, a besta dispara flechas pequenas. A nossa, para evitar acidentes, vai disparar cotonetes. Mas não se engane, as pequenas flechas com ponta de algodão podem chegar muito longe. Vamos ao processo de montagem? Os materiais são 10 folhas de papel sulfite, 4 elásticos, 1 grampo de papel, 1 grampo de roupa também pode ser utilizado, palitos de sorvete, palitos de churrasco, fita adesiva, 1 caneta marca-textos e 1 lápis, cotonetes. O primeiro passo é separar 5 folhas de papel sulfite. Vamos posicionar todas elas juntas, bem alinhadas. Logo, dobramos ao meio, de comprido. Depois, cortamos com uma tesoura bem no centro. Em seguida, pegamos a primeira das duas metades e enrolamos em volta de um lápis e prendemos com fita adesiva. O segundo deve seguir o mesmo procedimento. Assim, teremos dois rolos de papel do mesmo tamanho. As cinco folhas restantes também devem ser enroladas em volta do lápis, mas dessa vez não será preciso cortar na metade. O objetivo é que esse rolo fique com o dobro do tamanho dos anteriores. Agora, pegamos dois palitos de sorvete e enfiamos dentro do rolo de papel menor, deixando um pouco mais da metade deles para fora. Em seguida, dobramos o tubo na metade. Logo depois, cortamos os palitos, deixando cerca de 5 centímetros de sobra para fora. Veja como ficou. O outro rolo de papel deve seguir o mesmo procedimento. Colocamos os palitos, dobramos e cortamos. O próximo passo é prender os tubos menores, que agora formam as duas partes do arco da nossa besta, no rolo maior. Posicionamos os dois na lateral do tubo maior, apertamos bem e aplicamos uma boa quantidade de fita adesiva. Agora vamos pegar a caneta marca-textos e desmontar. Fazemos isso removendo a tampa de trás e o tubo de tinta de dentro dela. A parte da frente precisa ser cortada para que o cilindro fique uniforme. O tubo deve ficar preso bem na frente, no centro do arco. O próximo passo é fazer um trilho, que vai servir para guiar o projétil até o tubo. Para fazer isso, utilizamos dois palitos de churrasco. Posicionamos os dois alinhados ao cilindro e com mais fita, prendemos os dois ao corpo da besta. Depois de prender os dois palitos, cortamos a sobra da parte de trás e prendemos as duas partes paralelamente aos dois primeiros, na ponta de trás do corpo da nossa besta. Mais um tanto de fita adesiva para fixar tudo e pronto. Agora, com um estilete, tiramos algumas lascas das pontas do arco. Fazemos isso para fixar os elásticos com mais facilidade, evitando que eles deslizem durante o disparo do projétil. Para prender os elásticos, vamos fazer um nó direito. Quem foi ou é escoteiro ou pescador conhece esse nó que é utilizado, geralmente para emendar cordas. O procedimento é simples. Pegamos o primeiro elástico e passamos metade por dentro do outro. Em seguida, puxamos a segunda metade pelo outro lado. O nó está pronto. Veja na imagem. Nós podemos fazer esse procedimento tanto com um par de cada vez, como com os dois pares de elásticos ao mesmo tempo. O importante é manter tudo muito bem preso e firme. Agora vamos prender os elásticos nas pontas do arco. O nó é assim. Coloque o indicador e o polegar dentro do laço. Faça um gesto inverso com os dedos, virando eles para baixo e empurrando o laço contra ele mesmo. Com os dedos, puxe a parte de dentro do laço. Pronto! Agora é só prender na haste de madeira. O segundo lado deve seguir o mesmo procedimento. Agora puxamos o elástico já preso nas hastes para trás até que o arco e os elásticos formem a figura de um quadrado. Na parte de trás, que é o lugar onde o elástico chegou, é o lugar que deverá ficar preso o nosso gatilho. No caso, o grampo de papel ou de roupa. Para prender o gatilho, mais fita adesiva. Para finalizar, vamos pegar um pedaço de palito de sorvete e cortar duas partes com aproximadamente 2 centímetros e prendê-los no meio do elástico. Essa parte terá duas funções. A primeira é empurrar o projétil e a segunda é prender-se mais facilmente ao gatilho. Agora é só testar. Vamos carregar a munição ou cotonete, mirar e atirar. Esse foi mais um Área 42 e até a semana que vem. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.